Vamos contar então outra história muito esquisita minha aqui na Austrália? Vamos conversar? Namastê, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! Antes de começar o vídeo, deixa eu te pedir uma coisa Dá o like, eu sei que você vai gostar do vídeo Então já pode apertar o botão do like Aperta, por favor! E se não é inscrito no canal, se inscreva Assim você fica sabendo de todos os vídeos Mas também tem que apertar o sininho da notificação E se você é inscrito, faz isso também Por favor, vai não te custar nada E você me ajuda muito E ó, não tem jeito Quando você mora em outro país Você vai passar por umas coisas muito absurdas Não tem jeito Até porque a cultura é diferente Até porque você não fala a língua do mesmo jeito Até porque você tem sotaque Então vamos lá! Vamos conversar sobre o dia que eu chego pro CEO da empresa que eu estava trabalhando E faço uma pergunta que deixou ele sem ação Eu trabalhei numa empresa onde todo mundo era muito gente boa Era todo mundo muito amigo E o CEO tinha contato com todas as pessoas Não era aquela coisa assim Sou o presidente da empresa e sou intocável Não, era gente como a gente mesmo Era muito gente boa E eu tô um dia numa área restrita pra descansar Essas coisas E tô tomando uma Coca-Cola Eu sei, isso não é bom Você não pode ficar tomando refrigerante o tempo todo Se você quiser ficar gostoso Mas eu tava tomando porque eu queria ficar refrescado Fresco Ele pegou e sentou do meu lado Só que ele estava tomando Era outro refrigerante, eu não lembro agora Acho que era solo Eu não tenho certeza E tava batendo papo comigo a respeito de Coca-Cola Eu do nada, eu olho bem pra cara dele e pergunto I thought you liked Coke Aí ele olhou pra mim Com aquela cara assim de ué E falou Excuse me? Aí eu olhei pra ele e falei Eu sempre te vi tomando Coca-Cola Sempre E hoje você tá tomando um refrigerante Eu simplesmente achei que você gostasse De Coca-Cola E já vou te dizer porque Coca-Cola E não Coke Acho que você já percebeu no começo do vídeo, né? Quando eu disse I thought you like Coke Olha a diferença Coke E coca Você sabe o que significa Coca? Giromba Pinto Cacete Pau Pênis Eu simplesmente olho pro CEO da empresa E falo Eu pensei que você gostasse de Piroca Aí claro que foi aquela coisa Eu repetindo e falava Coca Aí ele olhou pra mim e falou Ah You mean Coca-Cola Eu falei É Ele falou Emerson Você tá falando Coca E não Coke Aí eu falei Meu Deus Desculpa Desculpa Eu não queria falar isso pra você Você me perdoa Pelo amor de Deus Ele deu risada Emerson Tudo bem Você tem sotaque Faz sentido Se fosse uma pessoa que falasse inglês Conversando isso comigo Eu ia achar que a pessoa tá muito louca Mas como você tem sotaque Tá até perdoado Mas a partir desse momento Você não fala mais Coke Ou coca Você fala Coca-Cola Tá bom? Falei tá bom E desde então Eu não consigo falar Coke Sempre quando eu vou lembrar de Coke Eu falo Coca-Cola Porque imagina se eu for ficar perguntando pras pessoas Mas você gosta de pinto? Você gosta de caralho? As pessoas vão me dar uma chapuletada, né? Enfim, pra você ver Que a vida nem sempre é fácil Mas o lado bom É que como esse presidente dessa empresa Era uma pessoa muito do bem E é uma pessoa que eu gosto muito Ele ainda começou a tirar muito barato da minha cara Por causa disso Ele olhava pra todo mundo na empresa E falava Ó, o Elvis tá me perguntando E tá falando Que eu gosto de caralho Como é que faz? Como é que eu vou explicar isso pra minha mulher? Ou seja, o cara é muito do bem, né? Mas eu poderia ter entrado numa fria Tá bom Eu poderia explicar Olha, eu tenho sotaque Sai diferente as palavras No final das contas A gente sempre se ajeita Mas que poderia ser uma situação muito complicada Poderia Como o cara era muito do bem Tudo ficou tranquilo E até hoje Muita gente tira barato da minha cara Gente que trabalhou comigo nessa empresa Sempre perguntando Ah, did you have cock? Você teve um pinto? Ninguém merece, né? Bom, é isso Você me pergunta sempre Das minhas trapalhadas aqui na Austrália E sempre que eu lembrar de uma coisa diferente Eu vou estar te contando Porque assim, de repente Se você estiver vivendo E passando pela mesma experiência Vivendo num país que fala outra língua Talvez você se lembre desse absurdo E não caia na mesma arapuca que eu caí, né? Se você gostou do vídeo Por favor, dê o like Aquela coisarada toda Que você já sabe assinar E é isso Muito obrigado pela sua audiência E a gente tem encontro marcado Num próximo vídeo Namastê, gente Tchau